Queridos, neste vídeo iremos mostrar como tá pegando o Musgo Nuvem Azul, certo? Que é esse daqui, ele vai entregar pra gente até o level 83 aí no lendário, certo? Melhor qualidade pra eu tá pegando ele é na chuva, certinho? E a localização dele fica por aqui no Vale das Nuvens de Pedra. Eu geralmente encontro ele nessa parte daqui, queridos, ó. Bem aqui, assim que eu encontro eles, certo? Vindo dali, tem essa pedra aqui, ó. Ele fica espalhado por toda essa área, mas aqui é onde eu sempre encontro ele lendário. Como vocês podem ver. E tem mais outro lendário. Certinho? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peço o teu like, a tua inscrição e o teu compartilhamento, pois é importante demais pro nosso trabalho, importante demais pro nosso crescimento. Assim como também o teu comentário. Manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E lembrando que no finalzinho desse vídeo tô disponibilizando pra vocês aí uma playlist com todas as nossas dicas e explorações daqui de Avatar. Espero que vocês assistam. E vou ficando por aqui, família. Forte abraço a todos. Tamo junto, que é nóis. Tchau, tchau.